Música Fala ali galerinha, beleza? Aqui é o Pitdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, eu tô trazendo aqui pra vocês os meus 5 melhores sneakers aí que eu tenho, que eu adquiri, tá ligado? E galera, eu tenho um aviso pra vocês antes, tá? Eu não sou nenhum expert em tênis, não sou nada Eu só tenho alguns tênis aí que eu acho que vale a pena mostrar pra vocês Não é nenhum tênis assim que você diga, nossa, Easy Boost original, mil dólares, não sei o que, não Não é nada disso, mas tem uns tênis aí, tem um tênis aí que eu vou contar uma historinha dele, tá ligado? Tem dois tênis na verdade que eu vou contar uma história E outros tênis aí que eu comprei e achei eles, tipo, maravilhosos de você usar no seu pé Então vamos começar aqui galera, eu vou começar com esse aqui, o mais simples da lista, tá ligado? Ele é um tênis bem velho, tá? É um sneakerzinho aí que eu tenho há um tempinho já Mas ele é muito bonito, cara, tipo, azul e esse vermelho, cara, dá um contraste muito massa com o cadarço e a parte da língua dele aqui, tá ligado? Esse tênis aqui, cara, esse sneaker, dá um contraste muito lindo, cara, é sério Tipo, quando, na verdade eu ganhei esse tênis, né cara, mas quando eu vi ele, cara, achei ele muito massa, tá ligado? Por causa desse contraste, é da marca Converse, normal, tá ligado? Converse aqui, ó, tem na língua dele, vai estar aparecendo umas imagens pra você na tela Enquanto eu tô falando, ó, a parte de trás E mano, esse aqui é um tênis assim, cara, que ele é quase uma botinha, tá ligado? Ele é quase uma bota, mas ele não chega a ser uma bota, só que ele é reto aqui Diferente dos outros tipos, por exemplo, aí que eu já vou mostrar pra você Esse aqui, ele é reto aqui Mas, cara, esse tênis é muito massa, tá ligado? Eu vou falar tênis, mas sneaker e tênis pra mim é tudo igual Então, esse aqui é o nosso primeiro da lista O segundo sneaker da lista, galera, é o que eu vou contar uma historinha, tá? É um sneaker normal também, ele até tá um pouco sujo aqui Mas é só, na verdade não tá sujo, só tá com umas marcas aí É esse aqui, mano, esse aqui da Nike, tá ligado? É um tênis normalzinho aí da Nike, tá? Cara, eu adorei esse tênis, por quê? Porque ele tem, tipo, um azul marinho aqui, mano Que ele tem um azul marinho junto com o logo da Nike em branco Tipo, ainda mais com o preto, sabe? Tipo, fica um tênis muito massa mesmo esse daqui, cara E o que, por que eu tô trazendo ele aqui? Ele é só um tênis normal aí que você acha em qualquer loja Mas o que que acontece, mano? Cara, de tanto que eu usei esse tênis, cara Eu já usei ele bastantinho, tá? Então, a história desse aqui, galera Não sei se vocês estão conseguindo ver Vamos conseguir ver sim, mano Olha aqui, ó Ele tem um EVA aqui, cara É tipo um EVA isso daqui, tá ligado? Mas é mais liso que um EVA Não é tão EVA assim, não é tão pegajoso, sabe? Então, o que aconteceu? De tanto que eu usei esse sneaker aqui, cara Ele foi desgastando aqui dos dois Os dois pares, mano Foi desgastando aqui E daí ficou feio por dentro, sabe? Então, o que aconteceu? Eu mandei arrumar O cara pegou e botou o negócio aqui, mano Ficou sensacional, tá ligado? O trabalho do cara Ninguém vê, tá ligado? Quando você usa, ninguém tá vendo esse negócio aqui dentro Ficou sensacional, cara, de usar Ficou muito mais macio do que já tava antes E tipo, eu fiquei muito feliz quando ele arrumou Porque renovou o meu tênis, tá ligado? E eu vou conseguir usar ele por mais muito tempo E já tava gastando aqui bastante O terceiro sneaker da lista, galera É esse aqui, mano O Adidas com a Goodyear, tá ligado? O lançamento da Adidas com a Goodyear Esse é aqueles estilos de tênis Super esportivos, tá ligado, galera? É tênis super esportivo que o pessoal fala O que acontece? São aqueles tênis pra você andar de moto, mano Olha a sola dele, galera A sola dele é totalmente diferente de qualquer outra sola Tipo, ela é um pouco lisa até E aqui no meio, mano Nesses frisos, tá ligado? Aqui na parte de cima Tem metal por dentro É uma folha de metal bem fina Que protege toda a camada de baixo do tênis E é muito bom, galera Que é aqueles tênis pra andar de moto, sabe? Tênis de andar de moto mesmo E esse tênis, mano Eu ganhei ele também Fiquei muito feliz quando ganhei Ele até tá um pouco descolado Aqui embaixo do meu dedo Aqui não sei se dá pra ver Olha, ele tá um pouquinho descolado Porque eu uso ele demais Eu gosto dele demais E, cara, ele é muito confortável Pode não parecer, mas ele é muito confortável O interno dele, a palmilha dele, cara É presa, mas é muito, muito confortável mesmo Você não se sente tão desconfortável assim Quanto esse da Conversa aqui, por exemplo Que é um... Que a sola dele é uma sola normal, entendeu? Essa aqui é diferenciada Então vamos para o quarto sneaker aqui, galera Esse aqui é também um sneaker normalzinho aí Que você vê em qualquer loja Mas é um sneaker, cara Que eu recomendo muito Eu amei demais, cara Ele é, tipo, extremamente confortável Tipo, ele é muito confortável mesmo Na hora de você usar Ele realmente amortece Quando você pisa mais forte Ou você, por exemplo, pula, sabe? E ele é muito leve E a melhor... A parte que eu mais gostei dele É aqui, ó Nessa parte da sola Ele é cortado, ó Ele é... Ele tem divisões aqui, ó Você consegue ver que ele é cortadinho Em quadrados, mano Cara, tipo... É realmente muito bom Isso porque deixa ele muito retrátil Muito mais fácil de você fazer o movimento Na hora de caminhar, sabe? E faz realmente a diferença, cara Ele, por exemplo, desse tênis Para um outro... Por exemplo... Ah, deixa eu até mostrar aqui para vocês Espera aí Faz realmente muito a diferença Por exemplo, desse tênis aqui, ó Desse sneaker Porque ele é normal embaixo, tá? É uma sola que já está bem gasta até Como vocês podem ver E uma sola assim Faz muita diferença Comparado a esse verde e preto Que eu acabei de mostrar É sério, tá? Esse aqui é um outro normal Mas eu achei relevante trazer para vocês Porque ele também não tem a língua dele, né? Ele é totalmente inteiro Aqui não tem língua nem nada E eu achei isso bem interessante Por último e não menos importante Esse aqui A minha botinha aqui da Teca BR Que é uma marca meio... Meio chinesa, tá ligado? É esse aqui A botinha marrom, cara Com xadrez por dentro Eu... Cara, quando eu vi essa botinha na internet, tá? Já vou contar a história para vocês Como é que eu obtive ela Cara, eu achei ela muito, muito linda, tá ligado? Achei ela muito massa, muito bonita Então o que acontece? Eu estava mexendo na internet E eu achei Nossa, preciso comprar esse tênis Era um site chinês Era muito barato Era tipo 60 reais, tá ligado? Aí eu comprei o bar desse tênis aqui Tem umas coisas escritas aqui do lado, tá? Fashion, não sei o que Shows e shoes, né? E é isso aí E galera, aconteceu uma coisa muito imprevisível Quando eu estava andando com esse tênis aqui Com esse sneaker Foi que eu estava andando normal E do nada A sola dele Aqui, a parte de baixo Desgrudou E aí ficou tipo Pendurado, tá ligado? Da metade para cá Ficou pendurada a sola do tênis E eu tipo Nossa, assim Estava... Cara, eu estava caminhando assim Sem erguer o pé Para não mostrar para os outros, tá ligado? É isso que acontece Quando você compra um tênis da China, né? Quando você compra um tênis da China Acontece isso Mas depois Eu dei lá no sapateiro No mesmo que eu fiz O negócio aí desse tênis E o cara colou para mim Agora está perfeito Está em boas condições, tá? E é um tênis da China Que eu achei bonito E tive vontade de comprar Aqui ele abre esse negocinho aqui, ó Ele abre esse negócio Dá para você abrir aqui, ó Você abre aqui o negocinho e tal Mas deixar fechadinho Que é mais bonito, né? E é esse Esses aqui são os tênis, galera Os cinco melhores aí que eu tenho Que eu queria mostrar para vocês Eu sei que eles não são muito relevantes assim Mas eu queria mostrar para vocês Esse super esportivo da moto E contar um pouco das histórias aí E é isso aí, então, galera Se você gostou desse vídeo Vai deixando seu like aí Comenta aqui embaixo O que você achou De todos esses meus sneakers aí Qual você achou mais bonito Fala para mim E é isso aí Se inscreve no meu canal Mostra para todos os seus amigos aí Não se esqueça de ver nos outros vídeos Eu já vou indo Valeu Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri